E olha, a noite de domingo foi de confronto de ideias aqui na TV Atalaia, hein? Foi realizado o segundo grande debate no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Aracaju. Os candidatos Edivaldo Nogueira e Valadares Filho participaram do show de democracia do Canal 8 e garantiram ao eleitor mais uma oportunidade para expor seus projetos de governo para a capital. Põe na tela. O candidato ao segundo turno das eleições na capital, Valadares Filho, do PSB, foi o primeiro a chegar à emissora às 9 horas da noite para o segundo grande debate promovido pela TV Atalaia. Valadares Filho estava acompanhado do candidato a vice-pastor Antônio e assessores de campanha. Aguardou pelo início do debate em uma sala reservada na superintendência da emissora e falou da expectativa para mais um confronto de ideias com o adversário. Quem ganha a democracia com os debates, quem ganha o aracajuano, que pode comparar os dois projetos. E hoje, a TV Atalaia oportuniza mais uma vez os dois candidatos a poderem dialogar com o nosso povo e apresentar aquilo que pensam para o futuro de Aracaju. O estúdio é frente a frente. É um dialogando com o outro, debatendo, discutindo. E isso normalmente traz para o eleitor uma segurança na escolha. É o que nós esperamos neste debate que estamos a uma semana do dia da eleição. O também candidato ao segundo turno das eleições, Edivaldo Nogueira, do PCdoB, chegou à emissora às 9h30 da noite. Estava acompanhado da esposa Vanusa Silva, assessores de campanha, e da candidata a vice, Eliane Aquino. Em uma sala reservada na superintendência, aproveitou os momentos antes do início do debate para conversar com os assessores e ajustar os últimos detalhes. Ele disse que a expectativa é sempre positiva para cada debate que participa. Os debates servem para que os candidatos se confrontem, apontem suas ideias, e o eleitor defina quem é aquele mais preparado e que tem melhores condições de governar nossa cidade. E é isso que nós vamos fazer, mostrar quem é quem, dizer o que cada um representa. Um debate é sempre enriquecedor. Você sabe que muitas pessoas se definem após um debate. E o ideal é realmente que mostrem suas propostas, que mostrem o que fizeram e o que farão, para que a sociedade fique bem informada. Vale a pena. 15 minutos antes do horário previsto para começar o debate, Os candidatos seguiram para o estúdio e foram posicionados. Exatamente às 10 horas e 20 minutos da noite, teve início o debate mediado pelo jornalista Gilvan Fontes. Boa noite a todos. Começa agora o segundo grande debate da televisão sergipana. Foram 60 minutos em quatro blocos de confronto direto de perguntas e respostas. Oportunidade para o eleitor conhecer as propostas de governo dos candidatos para a capital. Eu queria iniciar agradecendo aos aracajuanos o carinho que tenho recebido durante toda essa campanha. Quero agradecer aos homens, às mulheres, às crianças, os idosos que têm me abraçado na rua, que têm compartilhado da nossa campanha. Olha, e para possibilitar que tudo chegasse até a casa do telespectador e aos internautas, com o máximo de precisão, qualidade e credibilidade, os cuidados começaram na porta da emissora, com a recepção dos militantes das campanhas dos candidatos. Confira. A entrada do sistema Atalaia de comunicação estava em festa. A rua Cláudio Batista, onde fica a TV Atalaia, foi fechada pelos agentes da SMTT. Com bandeiras e muito entusiasmo, a democracia prevaleceu em cada manifestação das torcidas. Uma das marcas da TV Atalaia é defender a democracia. Então esses debates são muito importantes, porque dá a oportunidade dos dois candidatos mostrarem para a população as suas propostas. Mais de 50 profissionais prepararam uma estrutura de tecnologia e informação com a qualidade que o telespectador merece. Desde o sucesso do debate anterior, ficamos prontamente já nos preparando para esse segundo debate, que é um momento ímpar. Um telão ficou disponível no corredor principal da emissora para assessores, funcionários e jornalistas de outros veículos de comunicação. Os olhos estavam atentos para cada detalhe do debate, que também foi transmitido ao vivo pela fanpage do portal A8SE. Os momentos decisivos para as eleições de Aracaju, na palma da mão dos eleitores. A TV Atalaia está mostrando o debate, tanto na televisão, quanto também na internet e nas redes sociais, através da fanpage do Facebook. Está lá ao vivo para todos os internautas. Em 60 minutos, os candidatos puderam expor suas ideias no confronto direto, inclusive com audiodescrição e libras. É de extrema importância ter acessibilidade em libras com a janelinha do intérprete, porque, de fato, o surdo pode visualizar os debates em Aracaju e ter acessibilidade na questão política. A mediação, desta vez, foi com o Gilvan Fontes. Tenho certeza absoluta que será um debate democrático e uma oportunidade para o eleitor, principalmente, aquele indeciso que não escolheu ainda o seu candidato. Nesse debate de hoje, aqui da TV Atalaia, escolher o seu candidato para votar no próximo domingo. Toda a equipe de jornalismo é envolvida com a isenção e verdade que são marcas da TV Atalaia. Um confronto direto que vai repercutir até o dia do pleito, que acontece no próximo domingo. A TV Atalaia é uma trincheira da democracia há 42 anos. Então, a gente não pode fazer diferente. A televisão tem esse compromisso de levar até os eleitores de Aracaju a possibilidade de escolher melhor entre esses dois candidatos que um deles vai administrar a cidade pelos próximos quatro anos, que possam trazer um futuro melhor para a cidade. Depois dos quatro blocos do segundo grande debate da TV Atalaia, a impressão dos candidatos. Eu saio muito feliz. A TV Atalaia tem sempre essa característica de ser um órgão que prima pela democracia. Não é à toa que fez dois debates. Debates para que os candidatos possam falar, possam se colocar, possam mostrar o que pensam e para que a população possa fazer claramente a sua escolha entre os dois projetos. Eu saio muito feliz, mas uma grande oportunidade de compararmos as duas propostas. Eu queria parabenizar a TV Atalaia por essa bela oportunidade democrática do povo aracajuano comparar os dois históricos, os dois projetos e decidir no dia 30. Como sempre, a TV Atalaia dando um show de jornalismo, um show de democracia.